E aí galera, tem que limpar aqui né Tem que limpar aqui A casa deles aqui Porque tá bem suja Três dias sem limpar Tem que limpar hoje agora né Se eu vou gravar esse vídeo Vou já limpar Se inscreva, compartilha ali que não tá inscrito Aqui tá o macho e a fêmea A baia deles tá um pouco mais limpa Bem grande a baia deles É bem grande mesmo E aí